Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João e a banda furlou do Mandacaru Chama, bom, isso é morrido, o gato dedo E aí DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza Já sabe o que é né, isso é bonito, gato preto Balança, balança, balança Bola só de pô 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 DJ Jeff de pele DJ Pepe, gravando tudo Michael Jonathan Liddy O número um dos baridões Eita porra Sabe que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Maçane, pô 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 Eita amor, esta DJ Bonaldon é que gosta disso daqui, DJ Bonaldon até Pronto É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto com os curinho e faço você gambar Plena safadeza Olha o que rolo, tu me chamar de malvadinho Pera aí Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de um quarto e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Alô Afonso na voz, tamo junto misturado Dudu Rosa, DJ Sony no beat, tamo junto misturado, papai Isso é bondinho do gato preto Chama É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto com os curinho e faço você gambar Então, plena safadeza Olha o que rolo, tu me chamar de malvadinho Pera aí Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de um quarto e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Tudo é o DJ Peppa Tamo junto, papai Puxa, cadê o contrabaixo? Quem caiu foi? Passando em troco, em taboesta Isso é bondinho do gato preto Pisando na lua, gravidade zero Tipo astronauta de bermuda e de chinelo E até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo O som despancando no 12 E eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua E eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na mão E eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua E eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave Meu mundo sempre foi monático Sou problemático Daqueles que aprecia Mato mais do que fantástico Chega a ser mágico Sentei esse tempo bom E achou que a NASA que me fez Pra escrever o som Vou botar pra escrever As estrelas no céu Quando o jogo de luz É o brilho da luz E o farol do corcel Até parece papel Quando essa lata treme Não tem lei de silêncio E não tem vizinho Ligando pro CM Vai ver só no telescópio Vai ser mó decepção E olha a vibe do moleque No meio da constelação Tá fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estrela na mão Vendo de pé Desses cometa Pisando na lua Gravidade zero Tipo astronauta De bermuda e de chinela E até sentei Pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas O que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender Que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo Som desplancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na mão Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na mão E a gente faz amor na nave Michael, Jonathan, Didi Sucesso, um grande hip hop Chama Foi Pisando na lua Eita solo cachorro da molesta Já sabe quem é, né? O solo autenticado Passando um pouco Pou, 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 pou Pou, pou, pou Pou, 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 pou Pou, 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 pou Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Mete bala Te amo Mete bala Mete bala Meu parceiro Vitor Meus, que tamo junto e misturado, papai Bugi no cavalo com a laguna estourado Daquele recão Meu barbeiro DW, barbechó, pro outro que faz o estilo do vozinho Bom, que já o som é que padrão Dá pra ficar ligado, tá adorado Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo Te amo, te amo Bom, é uma porra nenhuma Tu só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pelo Ei, louca, é uma porra nenhuma Tu só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Bora, junho, nas irmãs, com certeza Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Michael Jonathan, Didi Meu parceiro Flávio Vulgueritos, o melhor de Campina Grande João Edson, C10, Carreira FG Ô, do Flávio Leonardo História, a melhor de Campina Grande Tamo junto, Leonardo Meu parceiro DJ Bruno Odonto, tamo junto Toco da música Ontem estourou tudo, Martins C10 Esse é bondi do Gato Preto Balsani, vou por vou E Camo Orestre MX no beat Não confunda Oi, essa novinha, ela quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada Quando escuta o beat do Xeretão Oi, essa novinha, quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada A melhor parte é essa daqui, ó Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão É, prego, errei aqui, vai Então vai, xerecada no... Então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Então vai, xerecada no chão Toma, 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 toma Ó, então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Quem é ele? Ele mesmo MX no beat, viu? Não confunda E essa novinha, ela quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada Com o disco do beat do Xeretão E essa novinha, quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada A melhor parte é essa daqui, ó Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão É, prego, errei aqui, vai Então vai, xerecada no... Então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Então vai, xerecada no chão Toma, 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 toma Ó, então vai, xerecada no chão Ao som do Xeretão Michael, Jonathan, DJ MX no beat, não confusa Isso é bonito, o gato preto Não sei mais pra onde ir Já que Que ele pique Aí DJ Peppa gravando tudo Solta A noite foi Agora da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo E que eu te escuro Acho que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate Nem segunda a sexta-feira Já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi A noite foi A noite foi Acabatinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te escuro Acho que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate Nem segunda a sexta-feira Não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Deu o caralho, pouco de vinho, eu quero não cantar não, né? Eu sou esse cara pra cantar sozinho aí Bola só de Pou, Pou, Pou Eita, moresta, DJ Peppa gravando tudo É o DJ Peppa Não sei mais Que onde ir Dá nota diferente, é um cantor, né? Oh, oh, tá pedrinho Que hoje tem campeonato, vem Lança comigo, vai ver que eu te esculpo Acho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, não pode vir mais bem agora Me rola, rebola, embora se chora Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir mais bem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora Se chora Alô, Pedro Lula, bota no tala aí, caralho Isso não é ideia não, bolha Apenas dá um santinho vermelho, padrão, tamo junto Alô, estilo, grito, cê genio, tamo junto e misturado Chamou, carreta do mamute Gol do fango, tamo junto Barra de estilo Ô, parceiro, flop, burgerinho, cê vai lá do Campina Grande Que contrabaixo mais sacana Ô, que cê é bonita, o gato preto DJ Jeff de PL, tamo junto e misturado E essa quem vai divulgar é a LC Divulgações O Elton Júnior, patrão Martins CD Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer, ó, chão Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer, ó, bada, ué Bada, ué, bada, ué, bada, ué Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Bada, ué, bada, ué, bada, ué Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Bada, ué, bada, ué, bada, ué Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Bada, ué, bada, ué, bada, ué Primeiro tu é bola, depois sentar no péu MC Pequeno Diamante, MC BR, tamo junto Daquele jeitão, pai Trava-se lá com o seu bote Falou de coisa, daí eu tô com a peste Fugindo com a vaca Tia de CD FCD Estourou, papai Isso é bonito, gato preto Puxa o macaco Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo Taz Mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Oxa Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo Taz Mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer O Badauel Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Atenção segurança Atenção segurança Por favor comparecer aqui no palco Brinha de bebo Brinha de bebo Vai embora da festa agora Oxe Chave de carro perdido aqui Quem achar vai ser bem recompensado Que louco Menino Eu tô com a fome da porra aqui No lado em foto Pegar uma burra Com a chuta E o nome estoura Melhor do Campina Grande Daquele jeitão Isso daqui é em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil Solta aí vai Antes vai Chegou tubarão O predador dos paredões Isso é bonito Gato preto DJ Peppa gravando tudo Fica em rio nos dias Assim ó Gato preto estourado Com medo de piriguete Ao dele passa Eu sei que elas conhecem Fala meu nome Campina Grande Caspiranha conhece Fala meu nome Lá em João Pessoa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá no Evipa Caspiranha conhece Fala meu nome Doze do Singa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá no Evipa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá no Evipa Caspiranha conhece Fala meu nome Doze do Singa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá no Evipa Caspiranha conhece Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Oxe, vem aqui lomba, pisou em bosta, foi? Deu caralho, Tubarão Eu mesmo não, sou DJ Lima, jogando merendo a parede Daquele jeitão, Grubo Pancada, Jornal Guimarães Raífe, divulgação já no marco da Pitu Tubarão estourado, com medo de piriguete Aonde eu passo, eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande, Caspiranha conhece Fala meu nome, lá no Evipa, Caspiranha conhece Fala meu nome, do 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome, Vara Marconi, Caspiranha conhece Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Fala meu nome, lá no Evipa, Caspiranha conhece Fala meu nome, do 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome, Vara Marconi, Caspiranha conhece Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Vários contato no zap, varão no dia no direct Toma junto meu parceiro Pão do Gato Preto É nóis papai, estou bom Eita amoresta Atenção paredão Chama na pressão papai Vem assim ó Vai começar a brincadeira Vem mulher no aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você carneto Traba com a cerequinha Vai novinha pela pele Então Vai é Manoel Vem assim ó É Manoel E hoje o bonde pega sorrindo Hoje o bonde pega com raiva Hoje o G.W. te pega sorrindo Hoje o gato preto te pega com raiva Vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa, passa, vai Passa a porrada você Chama na boca e vai E vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa, passa Então Sarra a porrada Ei, pera que eu ia essa parada aqui vai Vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa, vai Passa a porrada você Trata a boca e rajada Caralho E aí Poxa, que porra é essa aqui hein Só depois que passa a noite Mais uma bela de furia Que bate o corpo Vem fazer bela na minha porta É o solo Toca aí vai E dá pra bichão Pronto é o caralho E aí Vai começar a brincadeira Vem mulher no ar Eita Eu tô com a boca cheia de cuspa aqui E aí Traba com essa belequinha vai novinha Vem mulher no ar Vem mulher no ar Vai é Manoel E hoje o bonde pega sorrindo Hoje o bonde te pega com raiva Hoje o bonde pega sorrindo Hoje o Peppa Music te pega com raiva Vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa, vai Passa a porrada você Entra na glock enraxada Sua puça é um palavrão da mulher Vai passa, vai passa, passa Vai passa, vai passa, vai Passa a porrada você Entra na glock Vem pra parada Deixa eu mandar os alunos dessas potências aqui vai Carpe Estilo João da igreja de céu Olha a virada João Edson C10 Carreta RR Gol do Frango Tamo junto e mixurado DJ Bruno Odonto Tamo junto papai Bora meu parceiro Gomes Tomas Estronda som Estronda revestimento Meu parceiro TR Deu carai Tamo junto Onde não acabou não vai Vai Pedi papai Cansei aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ei Já sabe quem é né Já sabe quem é Oi Eita porra Isso é pontinho do gato preto Piques induscria Oh Masane Pô Pô Eu fiz coisas erradas Mas tô sempre certo Mantenho meus amigos E inimigo perto Digo ti Eu sei como atirar Alce massa pra mirar Olho pra mano Teni E uma filha pra criar Invisível Esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e dedeira Tu já sacanagem rola Solta novinho até de manhã Pra nós fazer o randandandam Dentro da minha van Vou te mostrar no AK-47 Lançando dentro até de manhã Check de maçã A vista no bailão da 17 Pra nós fazer o randandandam Deixa eu cantar um pouquinho do randandandam Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Tô estudando dentro até de manhã Lançando dentro até de manhã A vista no bailão da 17 Sol pelo sol já dá pra conhecer papai Sol dedicado no bumbum do gato preto Fiz coisas erradas mas tô sempre certo Mantenho meus amigo e inimigo perto Digo, tia, eu sei como atirar Alça e massa pra mirar Olho pra mano, tenis E uma filha pra criar Invisível Esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e dedeira Tu já sacanagem rola Solta novinho até de manhã Pra nós fazer o randandandam Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Nós fudendo até de manhã Um jack de maçã A vista no bailão da 17 Pra nós fazer o randandandam Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Nós fudendo até de manhã Um jack de maçã A vista no bailão da 17 Mais uma de nossa autoria E pede da sofrência Tudo bem se não quer mais Minha olhar daquele jeito Já falei Não volto atrás Vou seguir com a dor no peito Foi o vento que passou E levou a nossa história Vou vivendo sem valor Não consigo te tirar da memória Amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Aqui é sentimento Aqui é sentimento É pra se apaixonar Tudo bem se não quer mais Minha olhar daquele jeito Já falei Não volto atrás Vou seguir com a dor no peito Foi o vento que passou E levou E levou a nossa história Vou vivendo sem valor Não consigo te tirar da memória Amar você Eu só sei 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 amar você Amar você Eu só sei 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 accurate Eu só sei握 você Eu só sei work Eu só sei Eu só sei who Eu só sei aparente Eu só sei Eu sei Eu sou Κaula-N Question后 Eu sei 8 Tchau, tchau. 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 Tchau.